Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Samuel, canal falando de Uber. Eu acho que você não ouve a voz do Brasil. Eu acho assim que poucas pessoas ouvem na íntegra. Mas tem uma parte ali que fala do Poder Judiciário e eu achei assim... Eu também não ouço, mas o colega aqui, Marcelo Cordeiro, me mandou por e-mail um assunto bastante interessante e eu queria dividir com vocês. Ouçam então, se você não é acostumado, ouçam aí essa matéria e depois a gente volta a se falar. Uber é condenada a pagar R$ 5 mil de indenização ao motorista que teve conta desativada. A decisão é da Justiça do Maranhão. Patrícia Portales. Segundo o processo, a conta do motorista foi desativada por suposto uso inadequado do aplicativo. O motorista alega que ficou surpreso com o cancelamento sem aviso prévio, principalmente porque o trabalho era a principal fonte de renda dele e da família. Em defesa, a Uber do Brasil alegou a liberdade contratual e a ausência de relação de consumo. Mas o terceiro Juizado Especial Cível das Relações de Consumo de São Luís, no Maranhão, entendeu que ficou comprovado o ato ilícito por parte da empresa, por cancelar o cadastro sem dar o direito de defesa ao motorista. Eu sempre ouvi falar, e eu também já comentei aqui no nosso canal, que a Justiça não beneficia quem dorme. Ou seja, se você não correr atrás daquilo que é seu, você vai perder e ponto final. O parceiro aqui do Maranhão, ele foi atrás, colocou ali um advogado e ele conseguiu então essa indenização de R$ 5 mil. Tá vendo? Eu sempre falo aqui pra vocês, gente, não existe isso, inclusive aqui no Brasil, de você ser punido, né? No caso aqui, ele teve a conta desativada, sem direito de resposta, sem saber o que tá acontecendo. Ele entrou no carro, foi sair pra trabalhar, a conta tava desativada por mau uso, que ele nem sabe qual é. Eu acredito que não há ninguém na Justiça que vá contra você, que não dê causa ganha pra você, num caso desse. Porque você não teve o contraditório e tem que ter, todo mundo tem que ter o contraditório. Não existe essa história da Uber simplesmente desativar e alegou aqui algumas coisas, mas não é bem por aí. Então, corram atrás e eu sei que vocês vão perguntar se eu conheço algum advogado, infelizmente eu não posso indicar nenhum. Mas eu sugiro que vocês procurem alguém que seja próximo de vocês, inclusive da cidade de vocês, que certamente vai ser um, assim, você vai ter essa causa ganha. Tenho certeza disso. Beleza? Espero ter ajudado com mais esse vídeo. Se eu te ajudei, deixa aquele like, se inscreve no canal também, acompanha a gente aqui, que a gente sempre tem coisas boas pra passar pra vocês.